O que é o Colégio de Escondido? O que é o Colégio de Porto Seguro? Recebe todos os nossos pais, professores, orientadores e diretores educacionais, para esses diretores gerais e colaboradores, para esse momento que para nós é tão importante, que é o momento quando a gente pode estar juntos para pensar a escola, para abrir um espaço de diálogo e de integração entre família e escola, tão importante. Aqui poderemos aprender e pensar juntos sobre todas as mudanças que estão acontecendo no nosso modo de viver a vida em tempos de quarentena. Nosso ciclo de lives iniciou a semana passada com o assunto saúde física e mental em tempos de Covid-19. Sabemos o quanto é importante agora cuidarmos da nossa saúde mental, física, compreender melhor o cenário que estamos vivendo, entender as medidas cabíveis para melhorar a nossa segurança em termos de contágio, e compreender também o impacto emocional do isolamento social na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Hoje mudaremos o universo de abordagem, hoje falaremos sobre o universo familiar, nesses 90 dias que estamos em casa, sabemos o quanto todas as experiências vividas acabam repercutindo dentro do ambiente familiar. É um grande desafio e eu tenho certeza que todos nós aprendemos a aprender diariamente, estamos aprendendo a mudar rapidamente. E conseguimos levar a mudar de vida, conseguimos levar a mudar de vida, conseguimos levar a escola para dentro da casa, o que foi um grande desafio para todos nós, educadores e pais. E conseguimos inclusive levar a festa junina para dentro de casa, que é uma festa tão esperada por todos vocês, durante todos esses anos que nós celebramos a festa juntos. E hoje nós pensamos na festa virtual, então no dia 27 de junho, esse ano, teremos a nossa festa virtual com quadrilha, com dança, com comidas típicas, mas sempre contando com a ajuda de vocês para que isso aconteça. Os cantinhos juninos em casa, os cantinhos juninos em casa, as comidas típicas que vocês farão junto com seus filhos, para que a gente possa comemorar a distância, mas comemorar esse momento tão importante na nossa cultura brasileira. Então, hoje nós vamos falar sobre família, universo familiar, desafios que estão postos agora. E o que eu queria trazer, que eu acho muito importante, é que de tudo que nós estamos vivendo em casa, algo eu tenho certeza que nós levaremos para depois da pandemia. Que é a experiência que a gente vai construir na relação com os filhos. Essas memórias afetivas, os nossos crianças, os nossos jovens, levarão por toda a vida. E para isso, convido o nosso professor, psicólogo, psicoterapeuta, Thiago Tamburini, pós-graduado em psicologia educacional pela USP, pós-graduado em psicologia clínica de crianças e adolescentes, autor do livro, como educar no século XXI, professor universitário, palestrante com atuação em diferentes escolas do Brasil, e consultor convidado em diferentes mídias, tendo contribuído para a Editora Globo, Rede Globo, TV Editor Abril, Portal UOL, Rede Record, SBT, Rede TV, TV Gazeta, enfim, TV Cultura, entre outros. Seja bem-vindo, Thiago, para a nossa aula. Obrigado. Boa noite, Mery. Que bom estar aqui com vocês. Bom. Muito bem. Agora você vai falar um pouquinho, né, Thiago, sobre os relações familiares na quarentena. É com você. Fechou. Chacomigo. Muito bem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ainda que um desafio imenso. A gente conversava aqui nos bastidores como é difícil para alguém que está acostumado com sala de aula, com teatro, com pessoas em volta, com troca, como é difícil falar olhando para a gente mesmo, olhando para o espelho, né? Mas, sem sombra de dúvida, não deixa de ser especial o momento. Eu sei que tem muitas famílias ouvindo a gente aí agora e que torceram para esse momento acontecer aí com a escola de vocês. Sei de quem se organizou para estar aqui agora, né? Almoçou mais, jantou mais cedo, lavou a louça mais cedo. Alguns colocaram o filho para dormir mais cedo, outros estão com o filho juntos aí assistindo, né? Sei de alguns que estão aí com os filhos unidos nesse momento. Então, eu queria agradecer de verdade. Mas vamos lá. Quando recebi o convite para falar sobre a questão da quarentena, da pandemia para famílias, foi lá no comecinho dessa história toda. E eu tenho que confessar para vocês que nas duas primeiras, três, duas, três primeiras semanas, eu neguei. Eu não queria fazer. E para mim era muito óbvio o motivo. Eu precisava primeiro me entender como sujeito. Eu precisava primeiro me entender como pai, me entender como marido, me entender como profissional numa situação que era tão atípica e tão nova. Então, nas duas primeiras, três semanas ali, eu falei, não, eu não sei o que eu vou falar disso. Eu nunca vivi isso. Eu não tenho históricos para ler, pesquisas. Eu não tenho teorias que embasem a ideia sobre o que significa estar em quarentena e um mundo em pandemia. Mas logo depois disso, eu pude me entender diante dessa história toda. E conto isso para vocês, porque boa parte do que a gente vai conversar aqui hoje tem um posicionamento meu diferente do comum. Porque quando a gente vai falar sobre as questões que envolvem o conhecimento de qualquer profissional, no meu caso da psicologia, é comum que nós possamos falar sobre aquilo que é do conhecimento. Mas hoje eu preciso, eu serei obrigado a fazer parte daquilo que falo. É como se eu estivesse falando sobre depressão deprimido. É como se eu estivesse falando sobre bipolaridade com diagnóstico de bipolaridade. Porque quando falo sobre pandemia, quarentena, o processo de escolarização em casa, eu vivo isso. Eu tenho uma filha que está fazendo seis anos de idade amanhã, de passagem, e vivo com ela muito daquilo que vocês estão vivendo. Então a gente vai oscilar aqui, vocês vão perceber, em momentos em que eu vou trazer aquilo que é do psicólogo, mas em momentos em que eu também vou trazer aquilo que é do Tiago, pai, do Tiago, marido, do Tiago que também vive a quarentena junto com vocês. E foi pensando um pouco do que eu queria trocar de ideia, que eu lembrei de uma palestra que eu tive ainda na faculdade. E é uma pena porque eu não lembro o nome do profissional que deu a palestra para dar o crédito para ele, mas essa fala agora não é minha. Era um profissional que vinha trazer para a Semana de Psicologia da faculdade uma visão de mercado de trabalho. Ele vinha falar sobre o mercado de trabalho do psicólogo. E esse profissional deu um exemplo que eu nunca mais esqueci, eu acho que ele se encaixa perfeitamente num momento de quarentena. Ele dizia o seguinte, ele falou, olha, senhores alunos universitários, prestem bem atenção. Aqui na faculdade vocês estão aprendendo o que é certo. Mas saibam que na vida, muitas vezes, a gente tem que aprender o que dá certo. Aqui na faculdade vocês estão aprendendo o que é certo. Mas na vida a gente precisa aprender o que dá certo. E ele preocupado com que a gente pudesse entender isso como o famoso jeitinho, o que não era a intenção dele, ele deu um exemplo. E esse exemplo ficou na minha cabeça até hoje. Ele disse assim, ele falou, olha, não estou falando do jeitinho. Eu explico de uma outra forma o que eu quero dizer entre o certo e o dar certo. Imagine que você mora em uma casa e essa casa, numa determinada situação de uma semana muito chuvosa, começa a ter uma goteira na sala. Quem já morou em casa e já viu essa sensação, né? Às vezes cai goteira pelo lustre. E aí imagine que vocês vivendo essa situação, chamam um técnico, o técnico chega na sua casa, ele faz uma avaliação do telhado, e depois de avaliar o telhado ele vira para você e diz o seguinte, e a gente fala assim, olha, aqui é o seguinte, o certo é a gente trocar o telhado inteiro. Você vai virar para ele e vai falar assim, presta atenção, faz uma semana que não para de chover, como é que a gente troca o telhado chovendo? E mais do que isso, eu não tenho orçamento, eu não me programei para fazer uma troca de um telhado assim da noite para o dia. Existe alguma outra coisa que possa ser feita? E aí pode ser que ele te diga o seguinte, olha, tem três telhas que estão quebradas, se nós trocarmos essas três telhas, vai parar de chover, vai parar de gotejar dentro da sua casa. Mas você, inteligente, pode virar para ele e perguntar, mas espera, se eu fizer isso, corre o risco do telhado cair na minha cabeça? Você disse que o certo é trocar tudo. E se ele te disser assim, não, é porque se você não trocar tudo, no próximo período de chuvas, outras telhas terão a tendência de quebrar e você vai ter que me chamar aqui de novo. Então o melhor era trocar tudo, mas se a gente trocar algumas telhas agora, a gente resolve o problema para este momento. E aí pode ser que você pense bem e fale, bom, se eu trocar essas telhas agora, eu tenho tempo de esperar o período da estiagem, eu tenho tempo de levantar o orçamento e me preparar para o próximo período de chuvas, trocando o telhado todo. E aí você vai dizer para ele, bom, então vamos fazer o que dá certo. Esse foi o exemplo que o palestrante deu e que eu nunca mais esqueci. E eu conto eles para vocês aqui, porque desde que começou a quarentena, eu tenho focado no que dá certo. Eu estou no momento da minha vida, por exemplo, com a minha filha, que eu estou mais preocupado em Le Monja Coen do que Samitiba, apesar de amar Samitiba. Eu estou mais preocupado agora em entender o que eu posso fazer para minimizar as situações, para fazer com que a engrenagem funcione, do que explicitamente colocar tudo como deveria ser no seu devido lugar da mais perfeita ordem. Porque isso seria o certo. Quem já leu o meu livro, quem conhece o meu trabalho, sabe que eu sou alguém de uma visão, inclusive, bem rígida sobre o processo da educação. Eu simpatizo bastante com o Samitiba. Mas nós estamos no momento de entender que nem sempre o que é certo, dá certo. E num período tão chuvoso, tão chuvoso, tão chuvoso, querer trocar o telhado é no mínimo uma insanidade. A gente precisa começar a pensar se agora é na hora de trocar algumas telhas. E tudo o que eu vou falar com vocês a partir de agora leva em consideração isso. O que dá certo, o que eu entendo que dá certo. Eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Às vezes vejo os profissionais da minha área, da área da psicologia, indo para a internet, para as redes sociais e tal. E às vezes eles trazem uma lista tão grande de soluções que eu falo, ora, ora, quem conseguir primeiro que vem da fórmula. Porque me parece tão difícil atingir esse lugar de excelência que alguns propõem. Vejamos, olha, se a gente falar, por exemplo, de conflitos. Nessa quarentena, certamente, há uma tendência enorme de na sua família nós identificarmos um aumento de conflitos, não é mesmo? E você sabe por que isso acontece? Porque aumentou convivência. Simples assim. Convivência e conflitos são coexistentes. Não existe convivência sem conflito. Aliás, existe, mas ela é perigosa. Toda existência, toda relação de uma ou com uma entre duas pessoas ou mais que não estabelece momentos em que o conflito é presente é uma relação que pode estar frágil, que ou não é capaz de suportar o conflito e, portanto, nega esse conflito, ou esconde os conflitos que existem como uma tendência de achar que isso é o melhor. Mas não. Conflito e convivência são parte coexistente de uma relação e, portanto, se aumentou convivência, aumentou conflito. Isso não significa que a sua família não se ama, não se gosta, não se quer, ou que você educou mal o seu filho, ou que você não ama o seu marido, ou que o seu marido não te ama. Não, vocês aumentaram convivência, conflitos aumentam. E é importante que a gente olhe pra isso. É fundamental que a gente entenda que os conflitos presentes permitem a gente ressignificar, porque essa é a importância do conflito, já que ele é inevitável. E, lógico, eu tô aqui colocando como uma questão conflitos dentro de um limite óbvio, de saudável, de sanidade. Eu não vou colocar aqui como conflitos bem-vindos, agressões físicas ou verbais. Claro que não. Eu tô falando daqueles conflitos do dia-a-dia, aqueles conflitos que às vezes criam desentendimentos, mas que são importantes pra gente ressignificar a relação. Eu dou um exemplo pessoal. Eu falei que eu ia fazer isso, lá vem o primeiro. Pensa comigo, olha, eu tenho uma filha fazendo seis anos, e quando eu descobri que ela teria aula online, eu logo me preparei pra isso. E eu que fico com ela de manhã, e as aulas são de manhã, então eu me aqueci, eu preparei o ambiente, eu coloquei a melhor luz, o computador no melhor lugar, organizei o material dela sobre a mesa, eu pensei, eu sou psicólogo, eu sou pai, eu sou pai raiz, eu desde que ela é pequenininha eu troco o fraldo, eu dou de comida, eu faço comida, eu levo pra passear, dá aula aqui, nós vamos dar aula. E ela é inteligente, ela é brilhante, ela é dinâmica, ela é maravilhosa, ela é minha filha, então é o seguinte, é aula online que tem que dar? Bora dar aula online. Eu não precisei da primeira semana pra descobrir que não era bem assim que as coisas iam acontecer. E no final da primeira semana eu me vi questionando o que tava acontecendo ali de forma enérgica, dando bronca, jogando pra cima dela a culpa, jogando pra cima dela a irritabilidade, porque eu dizia pra ela assim, filha, pelo amor de Deus, presta atenção nesse computador, mas que não é pra hora de brincar com o cachorro, não é hora de olhar com o passarinho, deixa o micro-ondas capitular, não é só comida. Poxa, tão todos seus amigos prestando atenção e você não. o que porcaria é? Mas como é que você quer aprender se você não olha pro computador, se você não se dedica? As suas professoras estão lá, se dedica. Eu tava num baita conflito com ela. Até que eu olhando pra carinha dela, aquela carinha assustada que nesse momento ela fez, eu fui capaz de ressignificar a minha relação com ela refletindo sobre um conflito. Porque sabe o que eu percebi? Que aquilo falava muito mais de mim do que dela. Aquilo falava da minha frustração. Aquilo falava dos meus medos. Aquilo falava das minhas angústias. Olha, ela tá num ano de alfabetização. Será que ela vai se alfabetizar? E se ela perder o ano? E como é que vai ser quando ela retornar se ela tiver uma defasagem? E eu como pai, como é que eu não consigo fazer minha filha sentar aqui? Os outros alunos aparentemente estão lá assistindo, ela tão quieto, só minha filha que tá fazendo bagunça. Então toda aquela carga da frustração de não corresponder ao meu ideal, presta atenção nessa palavra, ao meu ideal, foi jogado pra cima dela. E a hora que eu percebi que o ideal, até por tradução no dicionário, é aquilo que está na base das ideias, e não necessariamente é o que é do concreto e do real, eu pude ressignificar a relação com ela. E nesse dia eu desliguei o computador, acolhi, falei, filha, papai passou do limite, papai não tá legal, vai fazer suas coisas, eu vou fazer as minhas. E quando começou a nova semana, começou totalmente diferente. Porque na nova semana eu tava muito mais conectado aos limites dela, aquilo que ela era capaz de entregar, e mais do que isso, é um treinamento que ela ia precisar ter diante daquilo. Era novidade pra ela, ela saiu da convivência dos colegas, de uma sala lúdica, de uma troca afetiva, ela saiu da frente da professora e foi pra frente do pai. E agora ela não errava na frente de uma professora, ela tava errando na frente do pai dela. Pior do que errar na frente do pai era só se ela estivesse errando na frente da mãe. E a hora que eu percebi isso, ficou tudo mais fácil. Mas foi o conflito que me permitiu. Foi o conflito que me trouxe essa condição. Portanto, sua família hoje pode estar tendo mais conflitos porque está convivendo mais. A solução é aceitar e tentar, em parte deles, ressignificar, ouvindo o que o outro tá te dizendo. Você que tem filhos agora aí com a mesma dificuldade, não importa a idade dele, você que tem um filho com dificuldade de concentração nos estudos online, que às vezes passa pra você uma sensação diferente da que você gostaria, muita atenção. Pode ser, não é regra, a gente vai falar de outras várias condições, mas pode ser que o que esteja acontecendo é que ele não corresponde nesse momento ao seu desejo de ideal. Porque muitas vezes o que ele tá apresentando é o real dele, diferente do seu ideal. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Vou fazer igual o programa de televisão. No próximo episódio a gente fala sobre aulas online em casa e tal, só pra vocês ficarem aí me ouvindo. Muito bem, eu tenho uma cola aqui, tá gente? Por isso que de vez em quando vocês vão me ver olhando. Muito bem. Segunda coisa importante da convivência, em quarentena. Além da convivência trazer mais conflitos, convivência traz maior conhecimento daquele com que convivemos. É, você sabe disso, eu tô só relembrando. Quanto mais convivemos com alguém, mais conhecemos esse alguém. Lembra da época de namoro, de repente você tá nessa situação agora conhecendo alguém, e a gente no início de namoro a gente conhece alguém, sei lá, vocês mulheres aí me ouvindo conhecem um cara, aí na primeiro jantar com ele, ele, nossa, tem vocabulário, tem cultura, fala dos últimos livros que ele leu, ele tava com um perfume delicioso, bem alinhado, cordial, abriu a porta do carro pra você entrar e pra você sair, foi uma coisa, você chegou em casa e falou, meu Deus, até que enfim achei um cara bacana. Você continuou se relacionando com ele, pode ter acontecido, de você descobrir que aquele perfume, na verdade, tava pra vencer, que ele usa raramente porque dá limite, que todos aqueles livros que ele falou que ele leu foram os únicos três livros da vida que ele leu e que pra um jantar parecia muito mesmo. E que aquela história de abrir e fechar a porta se torna na verdade um medo de assalto e outros afins e tipo, entra logo aí que a gente precisa sair. E de repente você começa a perceber que aquele vocabulário todo e tudo isso aconteceu por quê? Porque você conviveu mais. Mas pode ser que você conhecesse mesmo aquele cara que além do que você imaginava trazia tudo isso. E o que traria esse conhecimento à convivência. Mas sabe o que acontece? Você passou a conhecer mais o seu filho. E você passou a conhecer mais o seu filho, sabe como? O seu filho aluno. Pois é. Você conhecia o seu filho estudante. O seu filho estudante você conhecia. Quando ele fazia trabalho escolar, quando ele estudava pra uma prova, quando ele fazia lição de casa, nesse momento você conhecia o seu filho estudante. O seu filho estudante. Mas o seu filho aluno você conheceu agora. O seu filho aluno na dinâmica escolar é novidade. E eu deixo de te falar uma coisa. Não deveríamos. Tem coisas que a gente não deveria compartilhar da vida dos filhos. Não deveríamos. É igual eles, coisas nossas. Por exemplo, o filho não deve compartilhar da intimidade de um casal quando a porta do quarto tá fechada. Ele não deve. Se ele compartilhar da intimidade desse casal quando a porta tá fechada ele se desorganiza. É angustiante, assustador talvez. A mesma coisa, pai. A gente não deveria compartilhar da vida escolar dos filhos vendo ele como aluno. Sabe por quê? Porque isso gera muita angústia. Muita angústia. E gera angústia de todos os lados, tá gente? Porque tem aqueles que tem filhos organizados, focados, filhos que por natureza tem o desejo de aprender, que gostam de estudar. Eu sei que tem alguns me ouvindo agora e falando eles existem? Onde moram? Como vivem? Do que se reproduzem? É não, mas eles existem, eles existem. Mas até esses pais agora estão com dificuldades porque estão vendo o filho ansioso porque não conseguem entregar todas as tarefas, porque estão vendo o filho ansioso porque estão cansados com dor de cabeça, dor dos olhos. Então não tem escapatória. Seja você o pai daquele ano que está conseguindo assistir aula ou seja aquele que está com dificuldade de assistir aula, você se angustiou. E deixa eu te falar uma coisa, muito provavelmente parte das suas angústias é porque você está conhecendo algo que sempre foi, só que agora você conhece. Eu vou dar um outro exemplo pessoal. Segundo já. Vou dar vários hoje. Segundo exemplo pessoal. Eis que mando um e-mail para a professora da minha filha. Professora, estou preocupado porque na atividade aqui que ela tinha que fazer, escrever, ler e tal, ela não está conseguindo. Ela não está avançando na alfabetização. E mandei a foto da atividade que era mesmo para mandar. E a professora retornou dizendo, não, mas está tudo bem, isso é esperado mesmo. E eu retornei para a professora, não, mas professora, a atividade diz, sem ajuda, leia e escreva tal. E ela, você viu que ela inverteu letra, você viu que ela trocou letra, colocou letra espelhada, só ela percebeu? E ela retornou um e-mail, mas nessa idade, para o momento dela, é isso que se espera. Então, está bom, professora. Segue o jogo. O que eu descobri com isso, é que parte do que me angustiava era simplesmente o fato de eu não ser professor, de eu não ter experiência de sala de aula, de eu não fazer a menor ideia do que uma criança de seis anos de idade deve ter como conhecimento de alfabetização. e se você adaptar para o seu filho na idade que ele está agora, eu não sei, porque cada um de vocês que me ouve tem um filho numa idade, é muito provável que parte do que te angustie tenha a ver com isso. Quer ver um outro exemplo? Você tem um filho um pouquinho mais velho, você viu que entre uma aula e outra ele acabou a atividade e de repente ele pegou o celular aqui para responder uma mensagem. Ou ele levantou para ir pegar uma fruta na geladeira ou um snacks no armário. E você se angustia, falou, filho, peraí, hora de aula, o que você está fazendo andando pela casa aqui? Ô filho, peraí, 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 na hora do intervalo ainda? O que você está? Ô, ô, cara. E aí você se angustia achando que ele não está focado ou que ele não quer fazer. E que na real, dentro de uma sala de aula é a mesma dinâmica. Eu acabei a atividade, é comum que eu dê aquela cutucada no meu amigo, que eu vire aqui para trás. E você sabe o que o professor vai fazer? O professor vai falar, ô, fulano, Thiago, presta atenção, você acabou, mas seu colega não. Thiago, você acabou, começa então o próximo exercício da página 20. Ô, fulano, essa é a dinâmica de uma sala de aula. Sala de aula tem movimento. Sala de aula tem barulho. É normal e o professor está lá para organizar. Mas no seu quarto, não. No quarto do seu filho, ele não está lá para poder fazer isso. Então, é natural que o seu filho tenha momentos de dispersões que se você se angustiar demais vai gerar cobrança, atrito, irritabilidade, angústia. Isso vira uma bola de neve. A outra possibilidade é que você esteja, de novo, idealizando o que é o repertório que ele tem que absorver de uma aula. Veja, quando um professor numa sala de aula dá um novo conteúdo, ele não espera que ao final daquela aula o aluno tenha absorvido todo o conteúdo daquela aula. Ele vai entender que aquele conteúdo foi em parte absorvido numa próxima aula. Então, ele retoma aquele conteúdo, ele coloca aquele conteúdo para ser avaliado, ele retoma o que é necessário, então ele vai por passos, por movimentos. Mas a gente em casa às vezes fica assim, não, peraí, aula dada, aula aprendida. Lembra da época de cursinho e tal, né? Então, não, peraí, se o professor falou que esta aula para minha filha aprender que 2 mais 2 é igual a 4, esta aula terminou e a minha filha não sabe 2 mais 2 é igual a 4, então tem um problema aqui. Não! Na próxima aula vai ser revisto, vai ser revisado, ela não aprendeu 2 mais 2 é igual a 4, mas ela aprendeu 3 mais 3 é igual a 6, então ela vai, em uma hora, criar correlações. e a nossa angústia vem por conhecermos filhos, alunos, como professores que não somos. Nós somos pais e em casa eles são filhos. Bagunçou, trocou tudo, deu ruim. E dentro desta ideia, o que eu trago para vocês quando a gente pensa sobre as descobertas que a quarentena traz, é que a gente precisa suavizar as relações na crença de que boa parte daquilo que nos angustia tem a ver com o desconhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo porque é tudo muito novo. Mas não é só isso, né? Outra coisa muito importante é o quanto os filhos estão exigindo de nós autonomia. E você sabe que eu estou adorando isso? Uma das maiores críticas que a gente ouve do mercado de trabalho sobre jovens adultos no mercado de trabalho, ali na época de estágio, trainee, uma das coisas que a gente mais ouve do mercado é esses jovens não têm autonomia, falta proatividade, eles, se você não mandar fazer, eles não fazem, eles confundem pai e mãe com chefe. E muito disso porque a gente vive hoje uma condição com eles em que a gente está o tempo inteiro tomando as decisões por eles. A gente está o tempo inteiro decidindo tudo por eles. Se ele vai, se ele não vai, com quem ele vai, com quem ele não vai, se ele pegou Uber, se ele não pegou Uber, a gente é que pede Uber, a gente controla o Uber pelo aplicativo, a gente está o tempo inteiro assim. Então a gente está trazendo para essa nova geração de jovens uma tendência a viver acomodado diante das decisões do outro, o que me traz pouca autonomia. Porque a condição da autonomia é que eu tome decisões para aprender com as consequências da decisão e com isso desenvolvo a autonomia, a boa autonomia. E aí agora os nossos filhos estão exigindo da gente isso, porque a gente não dá conta de fazer os afazeres da casa mais os afazeres do trabalho, mais os afazeres da escola do filho ajudando ele, mais brincar, mais a dinâmica de vários filhos, mais angústia do que está acontecendo no mundo, a economia, o nosso trabalho. E aí se a gente não aprender a dar para eles autonomia, vai ficar muito difícil a relação mesmo e a convivência em casa. Mas olha a boa notícia, que bom que a gente vai ter que dar mais autonomia para eles. Alguns me perguntam como assim? O que é dar autonomia? Como é que eu dou mais autonomia para o meu filho? Você pode ir de vários, vários caminhos, vários. Mas em todos os caminhos de autonomia, lembre-se de uma regrinha com três etapas. A primeira delas, permito tomar decisões. A segunda dela, permito viver a consequência das decisões. A terceira, ressignifico a primeira, ou seja, o que eu vou fazer com a minha autonomia uma vez que a condição da consequência pode ou não ter sido a que eu gostaria. Quer um exemplo? Você pode combinar com o seu filho que agora que vocês estão sem funcionário, a condição de cuidar da roupa suja fica mais atenta. Então, se ele não colocar a roupa suja na lavanderia, esta roupa não será lavada. Fato um, você der autonomia para ele levar a roupa dele para a lavanderia. Fato dois, ele levou ou não? Se ele não levou, qual a consequência? E se ele levou, qual a consequência? Se ele não levou, a consequência é a roupa dele não lavada. Não foi esse o combinado? E aí você vai deixar, às vezes, ele ficar sem cueca para vestir, sem camiseta para vestir, porque ele nunca levou para a lavanderia a roupa para lavar. E assim que ele sofrer a consequência da escolha que ele fez sobre a autonomia dele, talvez ele tenha uma chance de rever a escolha e aí ressignificar. E com isso, desenvolver a autonomia. É assim com a molecada que faz intercâmbio, gente. Esse pessoal vai para fazer intercâmbio e aí quando chega lá, tem toda uma outra dinâmica que eles aprendem rapidinho a colocar roupa na máquina. Porque se eles não colocaram naquele dia, a máquina só bate de novo semana que vem porque é caro bater máquina, tem uma logística aqui e a hora que eles descobrem isso, eles voltam do intercâmbio redondinho. Ele sabe até passar roupa se você deixar. E não acontece na nossa casa porque às vezes a gente está ali dando conta por eles, né? A gente combina isso, ele não leva, a gente fica com dó dele ficar sem roupa, a gente põe a roupa para lavar e depois fica cobrando ele que ele não levou. Hum, da autonomia zero. Mas essa autonomia também pode vir para coisas que eles estão pedindo, porque aqui foi uma regra de convivência da família que talvez ele não queira ajudar. Pode ser que queira, pode ser que não. Mas, por exemplo, ele pode estar pedindo para você uma autonomia de hora de estudo. Que horas ele vai estudar? Tem alguns que querem acabar logo tudo de uma vez, tem outros que querem ter intervalos. Eu quero estudar uma hora e meia, sendo que a cada meia hora eu quero 15 minutos de intervalo. Ou eu quero estudar uma hora e meia diretão. Dá autonomia para ele sobre isso, você vai precisar fazer, você não pode controlar tudo. mas, dada a autonomia sobre isso, deixe que ele sofra as consequências. E quando ele sofrer as consequências, se elas forem negativas, ressignifica a autonomia. Por exemplo, ó filho, é o seguinte, eu deixei você estudar da maneira com que você queria, mas olha os resultados. E aí, como é que a gente reajusta isso aqui? Parece que o jeito que você escolheu não foi o jeito que funcionou. Mas deixa ele sofrer as consequências. Não vale correr para fazer trabalho para ele de última hora. Eu já vi família que se reúne o irmão mais velho, a mãe, o pai, para cada um deles pegar um trabalho para dar tempo de entregar na data que a escola pediu. Aí não vale. Aí você não desenvolve autonomia nunca. Mas sempre na condição de entender que esta autonomia levada às consequências envolve muitas vezes a sua primeira ressignificação da sua exigência, do seu ideal. é normal. numa escola que um aluno às vezes faça um trabalho e não entregue uma tarefa, um exercício que não ficou completo? Ou é normal que ele esqueça uma atividade? É normal que ele faça mais ou menos uma outra atividade? E aí a professora é aquela responsável que fala, ó, não está legal desse jeito, vamos refazer isso aqui, olha, conto com a sua tarefa de uma outra forma da próxima vez, e vida que segue. Mas como está na sua casa, como você está naquela exigência de ideal, de padrão, de meu filho tem que ser um baita estudante, eu tenho que ser um baita pai nesse processo todo, uma baita mãe nesse processo todo, você se desorganiza e não percebe que muitas vezes o feedback da autonomia está funcionando para caramba. Porque, olha, você deu autonomia para ele e o retorno que ele está te dando tem ali resultados, ele está conseguindo se organizar, ele fez do jeito dele, funcionou, caramba, é diferente do seu, mas funcionou o dele, bata a palma. Não, mas Chago, ele não entregou uma tarefa. Ora, mas essa é a dinâmica de uma sala de aula, de uma escola, de um processo de aluno e a escola está lá para ajudar nisso, para te mandar um e-mail, para criar uma comunicação, para dizer o que não está legal, o que não está legal. Mas não para por aí, né? Ih, tem muita coisa, eu tenho um tempo aqui, eu vou tomar cuidado. Mas é o seguinte, aceite o ócio, o tédio e aceite como algo bem-vindo. Pode ser que tenha momentos que seu filho olha para você e fale assim, mãe, não aguento, não tenho mais nada para fazer isso, você vai virar para ele e falar assim, é filho, é assim. E sempre foi. Não é de hoje que a gente convive com o tédio, é que nos últimos 20 anos ele foi sendo tirado da nossa condição. Muitas atividades diárias, aulas com mais tempo ao longo da tarde, o videogame, o computador, o celular, então a gente começou a não ter mais ócio. Mas escuta, como era comum a gente ligar a televisão, tinha só quatro ou cinco canais, não estava passando o nosso desenho naquela hora, a gente não tinha telefone celular, o videogame não era tão legal assim. Sabe o que a gente fazia? A gente saía na rua, tocava a campanha do vizinho e falava assim, ô vizinho, desce aí, vamos bater papo. Aí ficavam na calçada, fazendo o que? Nada. Batendo papo. Talvez hoje você tenha que ver seu filho mais nessa condição de ócio, de tédio e tudo bem. Tem pais que falam assim pra mim, Tiago, mas eu me dá um nervoso, eu vejo ele lá jogado no sofá. Mas pera, mas já acabou as aulas? Ele já fez o que era pra fazer? Então deixa jogado no sofá, é o momento disso, vai acabar, mais cedo ou mais tarde acaba, tá tudo bem, tá tudo bem. E as regras? No meio disso, Tiago, afrouxo, regras, criam novas? Claro. Se nós mudamos o contexto, as regras também mudam, é normal. Aliás, qual é o problema de mudar regras quando elas são combinadas em comum acordo? Você vai jogar banco imobiliário hoje, mas já tá tarde, a live acabou por volta das nove horas, se você jogar banco imobiliário raiz, você vai terminar quatro da manhã. Então você vai ressignificar as regras em comum, vamos fazer aqui, essa regra muda, aquela ali, pra ser mais ágil, pra ser mais rápido, tudo bem, nem é que ninguém roubou no jogo ou voltou atrás, você ressignificou diante de um novo contexto, o horário do jogo tá muito tarde, se a gente quiser jogar vai ser assim. Tudo bem ressignificar a regra com o seu filho. Mais um exemplo pessoal, então, a minha filha raramente pegava no iPad durante a semana. Aliás, o iPad geralmente saía com a gente de casa, que era pra não ter nem problema. Saía com a gente de casa, não tinha iPad em casa, não ia assistir iPad. Ora, mas agora a minha filha tá ficando às vezes no iPad, porque as regras mudaram diante do contexto. Às vezes eu tô sozinho com ela, eu tenho que me arrumar, tomar banho pra poder vir pro consultório, eu tô atendendo online do consultório, porque só eu entro aqui, e a mãe dela ainda não chegou também do consultório, porque é psicóloga, e aí nesse momento, bom, nesse momento, o filho assiste um tablet aqui que o papai precisa se arrumar. Não acontecia isso antes, agora acontece, e tudo bem, tudo bem. Problema nenhum. E você sabe por que é problema nenhum? Primeiro, porque vai acabar. Segundo, porque aquele iPad tem um controle de acesso, com canais bloqueados, onde ela só assiste aquilo que é permitido a ela, e porque é por um período. E o videogame, Tiago, quanto tempo? Meu filho tá muito jogando videogame, muito videogame, muito videogame, ele não quer saber de ler um livro, ele não quer saber de fazer exercício, ele não quer saber de fazer mais nada, a não ser o videogame. Só ele. Vou tá difícil pra todo mundo fazer exercício, vou tá difícil pra todo mundo ter um momento de lazer. Então, vamos lá, é prazeroso, é por isso que ele tá fazendo. Quanto tempo? Não sei. Quem é seu filho? Pode ser que uma hora seja muito, pode ser que três não seja tanto. Você sabe como é que você vai saber disso? Na quarentena, fora da quarentena, a conversa é outra, eu tenho vídeos falando disso lá no meu Instagram e tudo mais, eu vou na quarentena. Sabe como é que você vai saber? Com o feedback que ele te dá. Se ele estiver assistindo uma hora de tablet, ou de videogame, seja o que for, mas não estiver conectado com mais nada, não tá fazendo as tarefas da casa combinadas, não tá assistindo as aulas como deveria, não tá entregando as tarefas da escola, então uma hora tá muito. Mas se todo o resto tá em ordem, se ele tá com humor em dia, se ele tá tendo uma boa noite de sono, se a alimentação dele tá ok, bom, então duas, três horas de tablet. Não vale trocar a noite pelo dia todo dia. Não vale ficar quatro, cinco horas no tablet todo dia, não. Aí é o limite do bom senso. Mas você vai saber entre uma hora ou três horas por dia o seu filho quanto pode com o feedback que ele te dá, o que ele te anunciar como tudo bem. E quando a gente sair da quarentena e voltar a uma nova rotina, a gente retoma as novas regras. Olha, a gente vai jogar banco imobiliário e são duas horas da tarde. Duas horas da tarde a gente pode jogar banco imobiliário com as regras corretas, com as regras como elas têm que ser. Bora que agora são duas da tarde. Mas como são nove, você vai jogar banco imobiliário às nove, ressignifica essas regras. De novo, menos esse amitib mais monja coen. Eu acho que você me entende o que eu quero dizer quando eu falo isso. Muito bem. Tiago, como é que eu melhoro a convivência? Você está falando um monte de coisa aí, quarentena, família e tal, mas como é que eu faço para melhorar a convivência com os meus filhos? Como é que eu faço para aproximar ou para diminuir tudo isso e tal? Tem algumas condições aí. Claro, você vai ter mais conflito, vai precisar ressignificar ele, faz parte do jogo, mas se a gente quiser minimizar o potencial da convivência versus conflito, uma das regras muito legais para você que é pai agora e me ouve é aprender a reconhecer que o que ele gosta é legal para ele. No primeiro momento, só isso. Reconhecer que o que ele gosta é legal para ele. Bônus, bônus, se você aprender a gostar também, mas não é obrigado. Mas às vezes você está vendo ele fazer uma atividade e a nossa tendência de crítica é tão grande. Pai e mãe é tão autocrítico, mas é tão crítico com o filho também, né? Porque aí a gente critica tudo o que eles fazem. Já notou? A gente critica como eles estudam, onde eles estudam, o resultado dos estudos, aí a gente critica o que eles assistem, a gente critica o jogo que ele joga e está o tempo inteiro criticando. E aí a gente quer se aproximar. Como assim? É como se ele falasse assim, pai, você faz parte de um outro mundo. O que você faz, eu não gosto. O que eu gosto, se você não faz, nós somos de muitos paralelos e às vezes está no detalhe. Eu já vi situações de pai ou mãe que relata ver o filho assistindo um jogador de videogame, assistir ele jogando. Então ele está lá no YouTube vendo o YouTuber jogar videogame. Ele não está jogando videogame, ele está vendo o YouTuber jogar. Aí o pai e a mãe abrem a porta do quarto e falam, filho, mas que babaquice é isso, filho? Você está vendo outra pessoa jogar? Não é nem você jogando. Desliga esse negócio, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que presta? Esse pai e essa mãe fecham a porta. Aí no caso do pai, ele senta na sala, liga a televisão e vai assistir um jogo de futebol. Agora em quarentena, ele vai assistir a reprise da Copa de não sei quanto Argentina e não sei quem. Oi? Ele não está jogando também. Ele também está assistindo outra pessoa jogar. Porque ele pode ter prazer com aquilo e o filho, ah, Thiago, mas eu estou falando de um esporte, do futebol e tal. Mas a relação neurocognitiva cerebral é a mesma. Você está vendo alguma coisa que te dá prazer, outros fazendo. Ele está vendo alguma coisa que dá prazer pra ele, outros fazendo. Entenda. E olha que legal se você aprender a gostar também. Claro que você deve ter filtros. Eu não estou falando que você não tenha que ter filtros. Se aquele youtuber que você está vendo o seu filho assistir não é alguém que você valide com valores, com regras bacanas pra idade, com vocabulário, você vai proibir, lógico. Mas também entender que ninguém que ele gosta, que ninguém que ele assiste, que nada que ele faz, e olha que você pode ter um bônus. vou te falar. Eu virei um especialista em slime que eu vou exportar pra América Latina. Eu faço slime de tudo que você imaginar. Slime clear, slime fluff, slime não sei o quê. Por quê? Porque antes da quarentena, slime era um desafio lá em casa. Quem inventou slime não tinha tapete em casa, sofá em casa e cortina em casa. É fato aí. Quem inventou não tinha isso em casa. E aí, quando a gente aprendeu a fazer, quem não sabe aí, tudo bom. Todo mundo sabe, mas quem não sabe o que é slime são umas massinhas que a gente faz com cola e depois as com grudentas na mão, mas elas grudam em tudo, na meia, no teto, no lustre, tudo. E aí na quarentena, bom, tentando achar atividade pra fazer 24 horas por dia, a gente fez o momento slime. E aí eu peguei um lençol velho e joguei no... Bom, resumindo, a gente faz slime hoje todo dia, suja bem menos, se diverte, a gente é craque de slime. É um momento de troca com a minha filha. Aquilo que era, filha, pelo amor de Deus, grudou na sua meia, filha, olha o sofá, filha, cuidado com a parede, sabe o que virou? Filha, pega isso pra mim, filha, e se a gente fizer isso aqui? Filha, e se a gente mexer desse jeito? Porque eu aceitei que o que ela fazer era legal e aprendi a gostar. Bônus. E quanto mais perto você estiver da adolescência do seu filho, melhor. Porque quanto mais adolescente, mais a tendência de crítica. E quanto mais a crítica, mais o adolescente vai se afastar. Portanto, reconhecer que o que ele faz pode ser bacana é uma maneira de se aproximar. Além disso, crie tarefas em conjuntos. Nada como assistir um seriado juntos, jogar um jogo de tabuleiro juntos, arrumar a casa juntos, pegar aquele álbum de fotos, sabe aquele álbum de fotos antigo? Bota na cama e vai ver juntos e vai separar os álbuns novamente, vai limpar as fotos com um paninho. Tarefas juntos, aproxima. E por último, saber pedir ajuda e reconhecer erros. Aproxima muito. O dia que eu virei pra minha filha, eu falei, filha, desculpa, papai passou dos limites, mal aí. Ela leva pra mim com uma cara assim de é, papai, passou mesmo. E ela adorou, e ela suavizou, e ela quis fazer a aula porque o papai tava dizendo pra ela mal aí, vamos juntos, vamos em parceria. Então, outra coisa que aproxime e diminui tensão é reconhecer que você precisa de ajuda e que você erra diante disso tudo. Pra gente finalizar, a gente vai abrir pra perguntas, tá, já já. Os estudos em casa especificamente, falei que no próximo bloco a gente ia falar disso, então vamos agora só de estudo em casa. Primeira coisa importante, não queira competir com a escola. Eu vou repetir, não queira competir com a escola. Primeiro que não é isso que ela espera. Segundo, porque é impossível, professores experientes com anos de carreira, treinados com gabarito, sabendo do que fazem, ainda assim tem dificuldade lá na sala de aula de dar conta, não é você em casa que vai ser tão bom professor quanto ele. Não se espera isso. Não queira competir com os professores. Você pode ser, no máximo, ego auxiliar deles. E o ego auxiliar é aquele que cria o mecanismo de controle e conduta. É como se ele viesse e trouxesse a mensagem. Mas impossível ser tão bom. E com isso, entenda que é normal que tenhamos processos de perdas no meio do caminho que serão reorganizadas ao longo da próxima aula ou quando voltarmos pessoalmente ou cada um do seu jeito vai ressignificar diante da maestria que os professores hoje estão impondo. Heróis, heróis, professores estão sendo heróis. Eles passaram de atores de palco para atores de cinema do dia para a noite. Não é a mesma coisa falar para uma câmera e falar para uma plateia. Eles não estão ali diante da dinâmica de uma sala de aula importantíssima para eles saberem se o que eles estão fazendo está certo ou errado. E eles estão fazendo o melhor. E muito bem. E eu não estou falando especificamente do colégio de vocês, não. Eu estou falando da classe de professores. Mas isso não significa que não teremos conflitos. E volta para o início da nossa fala. Ressignifica aquilo que você tem como expectativa e aquilo que você tem como ideal. Não é hora disso. Não é hora de... Até porque nem na prática escolar lá esse ideal existe. Não é assim que funciona. Cada um no aprendizado do seu tempo. Uns aprendem a andar com um ano, outros aprendem a andar com um ano e meio, outros com dois. Uns aprendem a falar com um, outros com dois. E na sala de aula uns aprendem equação de segundo grau aqui, outros aprendem ali. E faz parte dessa dinâmica. O professor está acostumado e a gente tem que aceitar ela, mas reconhecendo que a gente não vai ser tão bom quanto os professores. Não tente competir com os professores. Eles querem que você seja um ego auxiliar. E aí o segundo estágio é cuidado na forma de cobrar os professores. Porque professor e escola precisam muito de feedback. Muito. E você deve dar. mas a forma com que você vai fazer isso coloca em ideia primeiro o processo que acabamos de falar e segundo empatia. Porque estamos aprendendo com o movimento. Então dar feedback é a condição de construção em conjunto. Quando eu falo para a professora, por exemplo, num outro e-mail que mandei para ela falando, professora, esse negócio de todo mundo desenha e depois todo mundo apresenta o seu desenho são 20 alunos conectados. 20 alunos apresentando desenho, a minha filha quando é o quinto apresentando desenho ela já está em outra estratosfera. E se a gente fizesse por amostragem? Essa aula eu vou chamar 5. A próxima aula, outros 5. E assim por diante. Eu trouxe uma ideia de uma crítica versus uma sugestão e que neste caso foi acolhido. Mas já trouxe outras que não foi. E aí a gente vai tecendo, construindo juntos. Porque é isso que a gente precisa nesse momento. Construir juntos. e por último, entenda que existem três tipos de alunos e que um desses três tipos de alunos está aí dentro da sua casa agora. E se você tiver múltiplos filhos, você pode ter mais de um tipo de aluno em casa. Três tipos de alunos, eu vou explicar quais são. Primeiro, eu já falei deles. Aquele aluno dedicado, organizado, focado, ele está, nossa senhora, esse solta, ele vai. Esse aluno existe, ele está aí entre nós, mas se engana quem acha que está tudo bem. É só vida que segue. Não, ele está às vezes angustiado, ele está ansioso, ele está com medo. Então os pais precisam acolher esse aluno trazendo para ele falas que mostrem que agora é a hora do que dá certo e não o certo e que, portanto, talvez ele tenha que realmente aceitar que nem tudo ele vai conseguir entregar, que ele vai combinar com o professor, porque se ele é bom aluno, se ele está focado, ele é o ótimo feedback do que está dando certo ou não para a escola. Segundo perfil de aluno entre os três. Esse segundo aluno é aquele aluno que precisa de um empurrãozinho. Ele precisa de uma ajuda, de alguém junto com ele organizando a semana, ele precisa daquelas lousas bacanas com divisão semanal, ele precisa que, diariamente, um pai ou uma mãe diga assim, aí, como é que foi hoje? Deixa eu ver, mandou aquele e-mail que a professora pediu. Mas são alunos que você precisa estar na base de sua instituição e a atração, mas dando para ele autonomia para que ele possa ir se encontrando e achando o perfil dele. Sempre levando em consideração que o seu ideal pode prejudicar muito. Mas é isso. Esses alunos vão ser aqueles alunos que os pais precisam estar no contorno, no jogo da situação. E o terceiro tipo de aluno, esse é o mais desafiador e pode ser que você que me ouça agora tenha um filho assim. É o filho que disse assim, estou de férias, não quero, não vou fazer, estou nem aí, não dá para mim, entreguei, eu vou copiar dos meus amigos. Esse filho é mais desafiador porque provavelmente ele já faz isso, ele já fazia isso e agora ele só intensificou. Porque os três perfis só se intensificaram na quarentena, ninguém mudou da noite para o dia. A minha filha sempre foi muito ativa, a minha filha não assiste o filme da Frozen até o final se acabar a pipoca no cinema. Você pensa que a minha filha não assiste o filme da Frozen no cinema até o final se acabar a pipoca. Como é que eu quero que ela assista uma aula online no computador, no tablet por dias e manhãs afins? É lógico, ela é mais ativa, ela é mais dinâmica, ela precisa de movimento, então está mais difícil. Então intensificou quem ela já era e se o seu filho está assim, provavelmente intensificou quem ele já era nos três tipos de perfil. E esse perfil é mais desafiador porque você fala assim, o que eu faço com esse menino? O que eu faço com essa menina? Porque eu já fiz de tudo, eu já cobrei, eu já ameacei, eu já dei castigo, eu já coloquei no colo, eu já fiz de tudo, já fiz por ela, nada funciona. E é mais desafiador porque às vezes até mesmo aqui na clínica a gente precisa de meses com essa pessoa, com esse paciente e ainda assim tem dificuldade de entender porque ele se nega aos estudos. Mas aí o que eu quero deixar pra você como um alento pra gente abrir pra perguntas é o seguinte, você tem como nunca a chance de conhecer o seu filho e o porquê ele faz isso. Se tem a ver com autoestima, se tem a ver com uma com uma negação de provocação a você, se tem a ver com uma dificuldade específica de uma patologia e aí aproveite pra conhecer o seu filho nessa dificuldade. Não basta só brigar, provocar, dar bronca, castigo, isso às vezes também fará parte porque você é humano e a gente tá no momento de trocar telhada, telha não, telhado, mas além disso tenha uma escuta ativa e traga pra ele a condição de se rever nesse processo e às vezes, gente, dá coisa do jeito mais louco, às vezes vai ser assim, ô Thiago, cara, uma atividade hoje você vai assistir uma aula hoje, uma, uma, e quando ele assistir uma, você vai dizer pra ele assim, e aí, como é que foi? Pô, que delícia, Nossa, como eu tô dormindo mais leve, é você. Pô, você viu o professor te dando parabéns? Você viu o retorno que você teve? Que bacana da escola? É claro, ele tinha outras dez pra assistir, ele fez só uma. Você poderia dar bronca das outras dez, mas ele fez uma. E amanhã, se ele fizer duas, ele aumentou em 100%, ele dobrou a produtividade dele. E você vai focar que ele faça pequenas entregas bem-vindas e tal. Tô falando só de uma possibilidade. Eu poderia fazer uma live de mais duas horas falando de outras trezentas. Não é o caso aqui. O caso aqui é dizer pra você que se você tem um filho agora que tá nessas condições, primeiro, peça ajuda da escola se ainda não pediu. E segundo, saiba que talvez você morra tentando, mas tente até morrer entender por que ele tá se negando ao processo de escolarização dele. Falei um monte, né? Espero ter trazido um monte de reflexões bacanas também. Mas abro pra perguntas agora, porque além de falar, eu sou um cara corajoso, eu abro pra perguntas. Deus me ajude o que vem agora, Amelio. Tiago, eu queria te parabenizar pela fala, porque você fala de um lugar da intimidade, né? Tento. E a intimidade, a gente só constrói com a convivência. Eu acho que o maior presente que nós temos agora nessa quarentena é ter a oportunidade de conhecer os nossos filhos, né? E conhecer os três tipos de alunos e tem mais um aluno que a gente não chegou a falar, que é o aluno adulto. Ah, sim. Que se encontra com esse filho e que aí entra em choque, porque o filho não é o aluno que ele foi, né? Perfeito. Essa relação de espelho, né? Que quando tá na escola, quem entra em contato com esse aluno é o educador que já está preparado pra administrar essa diversidade, né? E projeta, né, Meire? É isso que eu falo. Aí entra em um lugar de ideal. Primeiro que você doura a sua pílula, né? Você sempre acha que você foi muito melhor ou muito mais legal. A gente sempre fala do passado, assim, eu tive infância, eu é que tive adolescência, né? Aí a gente dá aquela dourada na pílula e entra nesse lugar de ideal. Perfeito, legal. Gostei dessa reflexão. E aí eu queria trazer uma mensagem do Eric Fromm que é muito bonita, eu acho que tem a ver com a sua fala, né? Que o amor brota do cuidado e quem cuida se torna mais potente. Então os pais estão num momento de empoderamento. É o que eu percebo quando a gente dialoga com esses pais, né, junto com a equipe de orientação educacional, o quanto que esses pais hoje sabem do lugar que eles ocupam na vida dessas crianças e desses adolescentes, né? Perfeito. As perguntas surgiram e eu achei muito interessante porque a primeira pergunta fala assim, ó, Tiago, parece que o aprendizado será muito mais das competências emocionais do que o próprio conteúdo escolar, não é mesmo? Eu diria que também. Eu diria que também. Eu acho que a gente incluiu e eu adoro essa ideia porque nós sempre falamos muito, principalmente na condição de psicólogo, sobre as competências socioemocionais. Mas isso é uma fala recente, vocês já notaram isso? Há 20 anos ninguém ia falar de dar aula sobre isso nas escolas porque o sócio era aprendido no movimento. Só que a facilidade do dia a dia ou como a gente tem hoje o consumo nas nossas mãos ou a dinâmica das famílias que está cada vez mais corrida fez a gente perder um pouco a condição de família de educar para o sócio. E aí, às vezes, a gente tem que educar isso em sala de aula com metodologia, com não sei o quê. Mas agora, na quarentena, hein? Que chance. Quer ver um exemplo? Eu gosto de usar o exemplo da figurinha, Meire. O exemplo da figurinha é assim, ó. O filho está pedindo figurinha para completar o álbum. Aí, no meu caso, é o álbum da LOL lá em casa. Aí, se fosse antes da quarentena, eu não quero dar. Porque já dei muito essa semana, a figurinha é isso, tem que esperar para completar, tem que trocar com os amigos, eu não quero dar. Mas antes da quarentena, minha filha podia me encher tanta paciência, tanta minha paciência, tanta minha paciência, que ia falar, gente, cadê a figurinha que você quer? Cadê a banca de jornal? E aí, eu ia vacilar, porque eu não ia deixar ela aprender a se frustrar, eu não ia deixar ela entender que ela é capaz de lidar com a espera, eu ia tornar ela mais ansiosa, ia vacilar. Mas sabe o que acontece? A banca de jornal está fechada, mãe. Eu fui comprar a figurinha, demorou 15 dias para chegar lá em casa. E olha o que eu descobri, que depois que ela passou me pedindo e mexendo a paciência, mais cinco minutos que eu aguentasse, ela esquecia, ia fazer outra coisa. Então, os pais também estão descobrindo que é mais fácil do que eles imaginavam pôr limites, trazer essas competências a sócio e tal, as competências da convivência com os irmãos, a dinâmica da família, que delícia ver filho aprendendo a botar a louça, na máquina de lavar, de louça, a ajudar a estender uma roupa, que delícia, né? Então, sim, estamos também aprendendo competências a sócios, mas não diria que é mais um ou mais outro, não. Está incluindo. Bom, pensando na situação desses pais em home office, que são quase todos os pais que nós conhecemos, né? E o homeschooling e os afazeres domésticos, tem uma pergunta que eu acho que vai de encontro com, talvez, essa pressão que as famílias estão vivenciando, né? Como ajudar outros tantos pais e mães que estão angustiados e preocupados e não escutam mais ninguém? Bom, se não escutam mais ninguém, não vão me escutar também. Danou-se, a gente agora, a casa caiu. Mas eu acho isso, olha, estarmos angustiados neste momento é absolutamente humano e natural. Permita-se estar angustiado. É muito injusto você se cobrar estar bem e tal, e não estar... Claro, a gente vai oscilar entre mais e menos, a gente tem um momento do sal, né? do limite disso. Talvez você tenha que buscar ajuda dependendo do quão angustiado você está. Mas o mínimo de angústia faz parte, gente. O mundo está de ponta cabeça. Economia, saúde, as questões políticas do nosso país. Gente, a gente... Nossa! Estar angustiado faz parte. E aí, quando a gente está angustiado, há uma tendência de não ouvir mesmo. Porque a gente se volta para si, né? A gente fica muito dentro dos nossos. O ser humano odeia, o cérebro humano não gosta de incerteza. A gente busca sempre uma resposta, né, Meire? É do... É neuro, tá? Então, nessa busca por resposta dentro de gente da incerteza, a resposta mais à mão é a que a gente pega. E agora, qual é a resposta mais à mão? O medo, ângulo. Então, assim, vou pegar, vou ficar doente, meu filho também, e tal. Então, a gente... E aí, a gente volta para si, a gente se fecha. Então, a dica para quem está muito angustiado e não está conseguindo ouvir é se ver nisso, se ouvir primeiro para ter uma chance de se abrir para o restante. Porque daí você tem uma grande chance e filtrando informações, o que é importante, filtra informações que chegam até você, você tem uma grande chance de ressignificar e descobrir que tem muita coisa acontecendo que também alivia, muita coisa acontecendo que também dá um norte e um parâmetro. Eu gosto muito da ideia do autocuidado, né, o momento que todos nós precisamos dessa pausa, né, respirar e se revisitar para a gente conseguir se restabelecer. Fundamental. A ansiedade faz parte da vida, né, que nem onda, ela vai, mas ela volta, mas ela vai embora também. Exato. Tiago, temos aqui a pergunta de uma mãe que quer saber mais sobre o seu livro, o título do livro, o que faz nesse livro. Olha, o melhor jeito para eu não me estender demais aqui é entrar no meu Instagram, arroba tiagotamborino, tiagossinh, com o final. Mas o meu livro fala sobre as principais questões que envolvem a educação de filhos no século XXI. É uma brincadeira, o título, inclusive, com os capítulos. São 21 perguntas, são as principais 21 perguntas que eu respondo na minha carreira ao longo da educação no século XXI. Começa lá com um filho de 5 anos falando com a mãe não quero dormir na minha cama, quero dormir na sua e termina com um filho de 18 falando fiz 18, você não manda mais em mim. Muito bom. Narrativas de vida, né? É, exatamente. Tiago, mais uma pergunta. Você comentou sobre a autonomia e deixar os resultados mostrarem, mas se a criança fica mais na diversão e mesmo assim os resultados são bons? Então, ó, fala baixo que se os anjos ouvem acham que você tá criticando e castiga. Pô, tá mais na diversão, mas tá com o resultado melhor dos mundos, né? Claro, vamos lá. Existe aí um limite dessa diversão que não também estabelece um problema de saúde, né? Por exemplo, tá com o resultado mas tá 6 horas por dia na frente do videogame. É muito, tá? Pensando numa dinâmica que tem ali o momento do sono, da alimentação, da aula, 6 é muito. Mas assim, se você tá com feedback positivo, tá vendo que ele tá bem, que ele tá entregando, tá tendo resultado e tal, fala baixo. Vende a fórmula pra nós aqui, que eu também tô precisando dela e vambora. Na sala de aula, tem professores para controlar as conversas paralelas. E nas aulas, nas aulas virtuais, tem conversas paralelas no chat e como controlar essa situação? Olha, sim, os professores estão lá pra isso, vez ou outra com mais dificuldade outras menos, mas é parte da competência de um professor que a gente não tem igual. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu gosto do diálogo muito da troca do diálogo da tal, mas às vezes quando ele se esgota e não dá certo, não tem nada de errado em um pai e a mãe. Se essa comunicação é, por exemplo, o filho tá no computador vendo a aula e tá trocando mensaginha no WhatsApp. Nada de errado esse pai e essa mãe pegar o celular, botar na gaveta e trancar. Nada de errado. Prefiro o diálogo, a troca, sempre, sempre. Mas se passar do limite, é o que um professor faz em sala de aula às vezes também. Esse professor também vai atuar diante da lei e vai impor uma castração que diz, você está agora diante de um limite que eu não posso deixar passar. Então, às vezes, os pais têm que atuar mesmo achando que, sabe, é papo pra uma outra live, viu, Meire? Mas sem me estender demais, pai e mãe, numa boa intenção, querem, às vezes, convencer os filhos do melhor. Acho ótimo. Mas nem sempre o filho tem maturidade ou o prazer permite que ele se convença. então, por exemplo, ah, eu quero que meu filho entenda a importância de não ficar na frente da tela do celular ou do computador ou do tablet uma hora antes de dormir porque isso faz mal pro sono dele, não secreta a melatonina, nananana, eu queria muito que ele entendesse isso. Pô, se o seu filho é o jovem que eu conheço, na sua esmagadora maioria, ele vai olhar pra você e falar assim, você está louca, mano, eu durmo de boa, que melatonina aqui. Então, talvez, mesmo com muito diálogo, mesmo com muita troca, você vá dialogar, você vai impor pra ele e vai dizer, olha, mas como você ainda não tem maturidade pra desligar uma hora antes, uma hora antes eu quero no meu colo este tablet, esse computador ou esse videogame. Então, cuidado, pai e mãe, porque às vezes na boa intenção de ter uma relação legal, você estabelece uma dinâmica de cobrança, de briga, de bronca. Aí tem pai e mãe que uma e meia da manhã, duas horas da manhã, levanta pra ir ao toalete e pega no celular e vê que o filho está online no WhatsApp. Aí ele via o WhatsApp e fala assim, desliga isso aí, moleque, vai dormir. Tá tudo muito louco nessa hora, porque se perdeu toda uma logística, se ele tá duas da manhã na WhatsApp e não consegue desligar, o papel de um pai ou de uma mãe é ir lá e impor um limite a ele de quem diz, eu não tenho maturidade pra sozinho lidar com isso. Vai gerar briga, vai chegar aqui no meu consultório falando que a mãe é louca, que ela tem que fazer terapia, que ela não sei o quê, mas vai desligar o celular. Conversas paralelas tem algo parecido. É que às vezes os chats permitem uma conversa paralela, essa é mais difícil. Porque aí ele tá lá no chat fazendo conversas paralelas e aí a professora tira do chat, ele volta pro chat, tira do chat, aí é mais complicado, mas ainda assim tem esse caminho do senta aqui que o que tá acontecendo não tá legal. Sim. Como ajudar alunos do ensino médio que estão cansados e se cobram muito? Pois é, eu acho que é verdade, eles estão cansados, principalmente aqueles que se cobram muito, mas eu assim, olha, tem um caminho que é o seguinte, o primeiro, você e ele ressignificar o ideal, porque às vezes vocês estão numa busca do ideal danado, tudo que vê tem que aprender, tudo que aprendeu tem que ser 10, tudo que... Então a escola dá, por exemplo, um leque de 0 a 10 e você tá sempre querendo 10, 10, 10, 10, 10, mas a escola sabe que é o leque que ela vai administrar pra esse aluno se enquadrar dentro dessa possibilidade. Então, readeque a sua expectativa sobre o que é certo e errado, porque muito provavelmente vocês dois estão com o acelerador muito no fundo e estão achando que é a escola que tá fazendo isso. Não, a escola tá dando aquilo que é a condição normal de exigência de cobrança e tem uma adaptação do ideal disso. Dois, feito isso, não custa nada de vez em quando trazer um senso de realidade, principalmente se o seu filho for adolescente, tá? Se o seu filho já entrou na adolescência, eu gosto de falar pro adolescente assim, ó, nunca foi fácil, nunca foi fácil. Pensa a adolescência dos seus bisavós de repente num período de guerra, depois num período de recessão, depois num período de ditadura, depois nunca foi fácil ser adolescente, ser jovem e tal, e não é agora mesmo. Então, a diferença entre aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem é que o que eles conseguem assumem que é difícil mesmo e vão. Quem entra numa boa universidade, por exemplo, quem entrar na USP em medicina esse ano, olha só, quem entrar na USP em medicina esse ano com um cursinho online, com essa loucura toda, com o Enem, sabe a diferença do que entrou porque não entrou? A condição de que quem entrou falou, vamos assim mesmo, vamos cansado, vamos com dor na vista, vamos com dor na cabeça, mas eu quero ser médico. E aquele que viu diante desse cansaço e falou, é demais pra mim, estão me exigindo demais, ah não, não, já basta a quarentena, ainda vou ter que estudar online, não. Esse não vai entrar em medicina esse ano, ele pode entrar no ano que vem, mas esse ano vai ser muito difícil. Então, de vez em quando também, dizer pro filho assim, ó filho, você tá se sentindo muito cobrado? Muito exigido? Tá muito estressado? Então, bora, que é isso aí, vamos fazer exercício, que ajuda a desestressar, vamos melhorar essa alimentação que você tá comendo errado pra caramba, vamos sair um pouco desse videogame antes de dormir porque isso te traz um sono mais agitado, vamos fazer um monte de estratégia, vamos meditar juntos, vamos ler um livro descontraído no final de semana, vamos fazer um monte de estratégias, mas saiba que cobrança, exigência e cansaço, esses faz parte daquele que quer alguma coisa da vida. Eu gosto disso com adolescente, viu? Pergunta, como ajudar os mais quietinhos, aqueles que não demonstram muito o que está acontecendo com eles? Nossa, a gente tem tempo? Hoje a gente pode ir o quê? Até meia-noite? Temos mais três perguntas. Não, muito difícil saber, porque o mais quietinho, ele pode estar dizendo pra gente um monte de coisas. Perfil de personalidade, único e exclusivamente, e não é um problema nenhum, ele é mais quietinho, ele não está escondendo nada, ou ele não está engolindo nada, ele é só mais na dele, tudo bem, e aliás, bom pra ele em um monte de situações, desafio pra ele em tantas outras, assim como o mais extrovertido, mais expansivo, bom pra ele em muitas coisas, ruim pra tantas outras. Perfil de personalidade. Pode ser que esse quietinho esteja dando um recado, aí o leque de opções, tá quietinho porque tá deprimido, tá quietinho porque tá muito ansioso, tá quietinho porque tá com medo, tá quietinho porque tem muita vergonha diante do erro, não quer errar, não quer falhar, muito obsessivo, exigente cobrança, então ele prefere ficar na dele, tá, engole emoção porque tem medo de expressar e achar que... Aí, Meire, nossa, o céu é o limite, e de novo, é mais um caso que às vezes a gente faz aqui meses de terapia pra chegar em um pontinho dessa história, não consigo ser numa resposta tão preciso assim. Sim. Avaliações, notas em tempo de pandemia, é válido ou deveria ser readequado? Não sei, aí é a escola que tem que responder. Eu tenho uma... Tenho uma dúvida, por isso falo não sei, mas eu acho que algum tipo de avaliação precisa existir, porque a escola precisa ter um feedback, a escola precisa ter um retorno, tá? Mas eu não sou mais especializado como psicólogo pra falar disso, aí é quem manda e fala o que funciona ou não, o que precisa ou não, o que é certo ou não, é a escola, até porque existem legislações por trás disso, tá, gente? Então, não é o caso da nossa live, né, Meire? Mas assim, tem coisas aí que os pais às vezes desconsideram enquanto legislação, que nem sempre é uma escolha da escola. Você pode falar um pouquinho sobre ética e flexibilidade de regras? Upsa! Boa! Então, olha, eu acho que a gente pode colocar as duas dentro do mesmo pacote, mas ao mesmo tempo tomar um cuidado, porque a gente pode estar problematizando demais uma situação, tá? Então, eu vou falar o seguinte, vamos pensar assim, flexibilização de regras e valores, vamos pôr nesse conjunto, tá? Então, toda regra que deva ser repensada, flexibilizada, ou nova, imposta, né, talvez, também tem novas regras a serem impostas, elas precisam estar em comum acordo com os valores que a família carrega, senão, aí não vai ser legal. Então, por exemplo, se tem alguma situação ética ou de valores, que aquela regra que eu vou estabelecer nova ou aquela flexibilização de regra vai bater nisso, então, aí não é o caso, aí não é bacana. Então, a flexibilização de regras precisa estar adequada aos valores que a família traz, incluindo a ética no meio disso. Não só ética, como também a responsabilidade das coisas que faz, das escolhas que faz, né, gente? Eu vou te dar um exemplo de novo, pessoal. Entre essa semana trágica de aulas que foram por água abaixo até que eu percebesse que eu estava cobrando a minha filha errado e a semana que estamos agora, passados 90 dias, a aula da minha filha hoje ela assistiu no tablet dentro de uma cabana que ela fez no meio da sala. Se o Issam Itiba me ouve falar isso, ele dá três voltas no tubo. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela estava motivada, prestando atenção, trocando com a professora e a hora de fazer a tarefa, a hora que ela precisava copiar e fazer, ela saiu, sentou na mesa da sala e fez. E eu não cobrei, não dei bronca e tal, ó. Mas, mas, num primeiro momento, isso me dava, quando que eu imaginei que eu ia deixar minha filha assistir no aula dentro da cabana, sentada no chão? Mas, peraí, agora é hora de trocar algumas telhas e funcionou, funcionou, olha que legal, funcionou. mas, eu não deixaria a minha filha atrapalhar a dinâmica da aula dentro da cabana. Então, se eu estou ali de olho e eu estou vendo que ela está atrapalhando no chat, eu estou vendo que ela está entrando em hora errada, eu estou vendo que ela está querendo mostrar as bonecas da cabana em vez de fazer a aula, aí não, aí é uma flexibilização que esbarrou nos meus valores enquanto alguém que quer respeitar o grupo, que quer respeitar o todo. Então, aí ela sairia da cabana e ou ela ia desligar aquela aula e eu ia ter que assumir a responsabilidade disso ou ela ia sentar na mesa e fazer de um jeito direito. Entende o que eu quero chamar de flexibilização versus os valores? É disso que a gente está falando. Mas não conta para ninguém, tá? Meire, segredo nosso. Combinado. Ação eu e você. Toma os dois aqui. A criança que nem abre a câmera de vergonha, como ajudar? Pois é, né? Essa criança está num momento delicado também, porque como ajudar, né? Mas será que ela não tem o direito? É difícil, né? Tadinha, assim. Eles têm vergonha porque não arrumaram o cabelo, porque a câmera é desconcertante mesmo. As primeiras lives que eu fiz eu tive dificuldade. Eu já estive em palestra para duas mil pessoas, mas na live eu fiquei mais envergonhado, estava me olhando o cabelo. Agora, sem poder cortar o cabelo, então fica espetacular. Então, poxa, a criança também tem esse direito de se sentir desconfortável e tal. Então, eu não sei, eu combinaria com a professora se não poderia ter momentos específicos, né? Ou aquela situação em que, olha, abre aqui, mas pode fechar de novo para ir se sentindo à vontade e tal. Mas sempre respeitando que essa criança tem essa dificuldade e ela não é só da criança. Tem um monte de professor que sofre com essas câmeras. Um monte de professor. Pô, o cara está acostumado com sala de aula, está acostumado com gente. E a hora que ele vai para frente da câmera foi difícil ele se adaptar, foi difícil ele se acostumar. A criança também. Então, dá uma respeitadinha no tempo dela, vai fazendo micro... micro... ganhos, né? Tipo, deixa ela entrando às vezes sozinha, fazendo uma live com a família e mostra para ela, você acabou de fazer com a vovó, é igual na escola. Deixa ela se vestir bonitinha nesse dia, sabe? Tomar um banho, arrumar o cabelo, botar uma roupa que ela queira mostrar, sei lá. Vai trazendo alternativas, mas sempre levando em consideração que ela tem que ser ouvida. Ela é criança, até para mim é difícil, imagina para ela. Tiago, os pais estão adorando a live e as perguntas estão chegando. Como fica a falta de contato pessoal presencial? E os namoros dos adolescentes? Não fica, né? Olha o cliente de pai e mãe adorando, você não acredita. Ah, não tem mais que decidir que horas vai chegar em casa, não tem mais que me preocupar com bebida. Nossa, deixa a quarentena até os 24, dá para eles ficarem em casa até os 24 anos? Não fica, né? Mas deixa eu falar para vocês uma coisa, olha. A primeira é, a gente não sabe quando, mas vai acabar. E vai acabar muito antes de trazer prejuízos severos ou permanentes à vida. Então, quando acabar, essas relações vão se reorganizar e se reivindicar. Lembrando que não significa acabar, voltar para a escola. Porque quando voltar, ainda vai ter um distanciamento social, a gente ainda vai ter várias regras que as escolas vão se enxergar e entender como melhores. Estou querendo dizer assim, quando voltar ao normal, poder voltar a se abraçar, poder voltar, né? Tal. As crianças e adolescentes são altamente adaptativos e eles vão voltar a fazer isso. Isso vai virar história. Eles vão contar para os filhos que em 2021, 2022, eles passaram por isso e foi assim que aconteceu. Dourando a pílula. Eles vão falar com muito mais intensidade. Quando a gente contar isso no futuro, meus netos, você não sabe a história que eu tenho programada para os meus netos. Eu sugiro, Thiago, que eles procurem meus avós agora. Porque os avós podem dar algumas boas dicas. Não podem? Na hora do avó, diga. Não é? Cara, vai no chá. Ótimo, ótimo. Mas a boa notícia é que não vai, certamente, estou aqui, óbvio, usando minha bola de cristal, mas arrisco em dizer isso, vai ficar gravado, não vai perdurar por um tempo suficiente para ter um dano eterno e severo para a vida. Alguns vão sofrer um pouco mais, outros menos. É verdade que alguns estão mais ansiosos, outros mais fóbicos, outros mais depressivos. Eu nunca tive tanta procura no consultório como agora, mas a verdade é que de maneira geral vão se ressignificar e se reorganizar. E de novo, competência socioemocional. Seu filho adolescente está aprendendo que mesmo querendo namorar ele não pode. Às vezes era o que você tinha que fazer e não conseguia. Seu filho adolescente está aprendendo que ele quer muito ir na balada, mas não pode. Às vezes era o que você tinha que fazer e não conseguia e agora a vida está fazendo por vocês e está ajudando ele a entender que ele não morre. Nossa, foi 90 dias que seu filho não vai para uma balada, 90 dias que seu filho não fica com uma menina ou com uma menina, e está vivo, está bem, está conversando, pode ser que esteja até me ouvindo agora e está tudo bem. Então vai ser assim quando retornar aos pouquinhos e a vida que segue. A única coisa que eu tenho medo é de tentar tirar o atraso mesmo. Sabe? Tipo, agora que eu voltei, agora eu quero ir para a balada, agora eu quero não sei o que, agora eu quero beijar todo mundo. mas o que me segura um pouco nesse receio é que não vai voltar, a gente não vai assim, vai ser gradual. Então isso me... É diferente de uma situação de guerra, que todo mundo volta junto e aí tem toda essa... Isso, isso me deixa um pouco menos preocupado, mas de novo é papel dos pais, aí quem vai ter que pôr esse limite aí são os pais. Eu tenho um podcast, Meri, com a Jovem Pan, que chama Manual do Filho, tá? É só entrar nas principais plataformas aí, iTunes, Spotify, a própria... O próprio site da Jovem Pan, né? E o tema dessa semana, eu falo sobre... E agora, quando retornar, né? Você tá preparado, pai e mãe? E uma das coisas que eu digo lá é isso, é que o pai e a mãe vai ter que exercer o lugar de autoridade pra que nesse retorno ele aconteça como ele tem que acontecer, né? Porque se o filho falar, quero ir, mas não é hora, não é hora, né? Se o filho falar, mas eu já posso estar naquela balada, se não são as recomendações que a escola traz, que a medicina traz, e aí vai ser mais difícil pros pais, mas é o nosso papel. Sim. Então, mais três perguntas e nós encerramos. Combinado, gente? Combinado. Desafio. Como fazer trabalho em grupo online? Hum, não sei, não sou professor, mas acho que existem caminhos, aí vai ter que ter recortes, vai ter que ter, né, maneiras de entrega. Mas eles se viram bem, hein, gente? É que daí eu diria assim, não é bem um trabalho em grupo, né? É um trabalho dividido entre pessoas que compartilham, mas que honestamente é a tendência futuro, hein? Quem tá trabalhando em home office tá trabalhando em grupo o tempo inteiro, né? Alguém que tá fazendo uma reunião em home office, alguém que tá entregando um projeto. Eu me lembro de uma situação de um colega, que isso já faz alguns anos, meio de uns dez ou mais, viu? Que, olha o projeto dele, ele era projetista automotivo. E naquela ocasião, ele tava desenhando a nova Hummer, que é uma picape super legal, tal, não sei o quê. Só que o projeto tava sendo desenvolvido entre Brasil e Austrália. Então ele trabalhava de madrugada, começava por aí, e ele me mostrou naquela época, dez anos ou mais, um software que era em tempo real. Então ele digitava na tela, aparecia em tempo real, o digitar, o que é a coisa mais simples do mundo hoje, né? Eu consigo colocar um PowerPoint aqui agora com a gente falando, né? Eu consigo escrever na tela com todo mundo vendo, mas naquela época... Então já naquela época, ele tava desenvolvendo um projeto em grupo de um carro de topo de linha mundial entre Brasil e Austrália. Acho que o seu filho dá conta de fazer isso na escola agora. Sim. E na verdade, os nossos adolescentes estão experimentando o novo a todo momento. Todos nós. O problema do trabalho em grupo presencial também é virtual. Aquele que o aluno se engaja, o outro nem tanto. Eu acho que a mãe traz um pouco essa questão, né? É uma questão do envolvimento de todos, né? Sim, sim. Aquela proposta. Como estar atentos às questões emocionais das crianças pequenas se o acompanhamos apenas virtualmente? Muito difícil. Aí você precisa da ajuda de quem tá perto dessa criança, né? Então, né... Deve ser uma pergunta de professora, né? Deve ser, deve ser. Então, você vai precisar da parceria com a família se isso tá te preocupando de algum jeito. Vale sempre lembrar que o seio da família agora é um dos mais promissores pra acolher e tá acolhendo porque os pais estão mais em casa e tal. Mas também nós estamos vivendo um aumento da violência doméstica e contra a infância. Então, se você, professor, também, de alguma forma tá preocupado, tá desconfiado, tente acessar essa família e entender melhor o que tá acontecendo. Mas ela tá no melhor dos mundos pra ser acolhida, né? Tá com o papai e a mamãe não podia ser melhor pra ela. Eu queria retomar, já que essa questão aparece, da rede de apoio do colégio, né? Ah, que legal. Que é importante que as famílias possam contar, né? Com o diálogo com as orientadoras educacionais, nas reuniões com os professores, pra que a gente possa junto pensar em relação a essa criança que não aparece na câmera nunca, essa criança que, de fato, parece que não está bem. Então, a gente tem que intensificar agora, eu acho que é um momento muito oportuno de aproximação da família com a escola pra que a gente possa pensar juntos como ajudar essa criança ou esse adolescente, tá bom? Então, contem com a equipe dos orientadores educacionais pra que a gente possa fazer um trabalho aí de parceria pra manter essa saúde mental das crianças e dos adolescentes até o retorno às aulas. E pra que a escola também, e pra que a escola também, diante disso, também crie um conhecimento sobre o que está dando certo ou não, o que ela também está propondo e está indo sem um feedback, sem uma troca, também não vai acontecer. Então, não basta, às vezes, também só criticar ou ir pra aquele grupo famoso de grupo de WhatsApp ali falando que absurdo isso, que absurdo aquilo e não levar isso pra escola e trocar com a escola e confiar na escola que você escolheu pro seu filho. Se você não confiar nela, você vai confiar em quem? E nada impede de que críticas, sugestões estão falando. Pô, eu não conversei com você sobre isso mesmo, então eu estou falando pessoal aqui. Mas eu tenho certeza que uma escola da competência de vocês está absolutamente preparada também pra poder ouvir, ressignificar, explicar os porquês, né? E aí, entender, eu, vocês vão ver, eu não estou meio atordoada, tipo, achando que a minha filha estava totalmente fora da média, a pessoa falou, calma, ela poderia estar melhor, mas ela está dentro da média, relaxa aí. E está todo mundo aprendendo junto, né, gente? Então isso que é importante, é um momento atípico e que todos aprendem. Exatamente. Agora a gente vai fechar a nossa live e eu queria só convidá-los para as próximas lives. Aliás, com os alunos, não tem semana que vem com os alunos? Tem, exatamente. Semana que vem, né? Tiago vai conversar com os alunos do Ensino Médio sobre o projeto de vida em tempos de quarentena. Eu acho que vai ser um papo muito bacana para que esses alunos possam redimensionar os seus projetos aí, né? Tiago. E teremos também o Léo Fraiman para conversar com os alunos. Grande amigo. Grande amigo. A semana que vem, na quarta-feira, ele falará sobre as tendências e competências para a vida no futuro. Novos tempos, novas aprendizagens. Teremos amanhã também uma live com a equipe de tecnologia educacional para quem gosta de programação e scratch. Super legal amanhã à noite. E sabemos que o ciclo de lives veio para ficar. Eu também estou aprendendo a falar comigo mesmo, né? Porque eu me vejo no espelho. Que bom que o Tiago está aqui do meu lado agora, né, Tiago? Ótimo. Para onde olhar. Eu adoro abraçar, ver os pais. encontrar nos auditórios, mas a gente vem se reinventando, né? Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Divulguem as nossas próximas lives. Olha, quarta-feira com o Léo, vou te falar, hein, muito do que sei aprendi com ele. É um mestre, um amigo, querido. E, ó, não perde não, que essa aí é top. Não perdi. Muito obrigada, gente, pela presença de todos vocês e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.